Despertar da armadura de SS a BRX, né? É um compromisso, né? Que nós free to play temos bastante dificuldade em cumprir aqui Pra quem quer jogar aí no competitivo Não ter a sua conta com os status flopadíssimo E um dos diferenciais fatores que faz assim Nossa, no PVP a galera tem os status mais altos do que o meu Sim, são os despertados de armadura de SS a BRX Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NenxSanky Awakening Porque nesse vídeo nós vamos especular quem tem as possibilidades, né? De receber o próximo CR especial, né? Que é de SX barra SS Vamos especular quais são as próximas datas também Dos dois próximos, pra vocês já, né? Verificarem qual é as datas de todo o ano E dar dicas também pra vocês se prepararem Para completar todo o seu córrex de despertada armadura dos SS E também pra vocês se prepararem para os próximos Fechou? Então, bora lá Aqui então nós temos atualmente somente o Hypnos, né? E o Odisseus de reparo legal, né? Que pode voltar aí com o evento do Lune A qualquer momento, tá certo? Então esse evento aqui E temos também o da Atena do Hags Poseidon Hags Poseidon flopadíssimo, né? Mas enfim E a Atena, ela é boa porque ela é boa Então por isso que o da Atena é legal despertar também Então vamos lá O que que eu posso falar pra vocês de especulações para o próximo CR Eu postei, né? Uma enquete no canal Eu vou comentar o resultado dela na próxima terça-feira No vídeo de nosso de atualização Mas agora ela está com 22% aqui, ó Do Exclamação de Atena Por que Exclamação de Atena, né? Então, a gente sabe que o Thanatos foi equipado na ordem cronológica do game O Thanatos teria que ser depois do Hypnos, tá certo? E aí eles pularam pro Exclamação que veio depois do Thanatos Mas o porquê que você acha que a Exclamação da Atena poderia vir? Pelo fato que a Exclamação de Atena Meio que, né? Já veicou o Meta, mas nunca veicou o Meta, saca? É um personagem legal, mas não é um personagem tão OP Igual é um Thanatos, né? Inclusive, se a gente pegar aqui todos, SS-X O Thanatos ainda está bem acima da média, né? O Thanatos é mais visto do que Persephone Mais visto do que o Hacks Poseidon Que, inclusive, já tem CR Mais visto do que a Sasha, né? Então, o nosso Thanatos Ele tem essa... Assim, embora ele tenha uma queda no Meta Como eu já digo aí em vários vídeos Ele era muito OP Agora ele está OP É simples assim Ele é um personagem top, mas ele era muito top Ele era quase quebrado, assim, no game Então, ele ainda continua sendo um personagem bem relevante no Meta Coisa que a Exclamação nunca foi, assim, relevante Quando ela chegou, né? Deu ali uma quebrada no Kano No Miro Divino Que ainda estava mais ou menos ainda no Meta, né? Então, era muito bom Hoje o Meta está muito mais tanque E o DPS da Exclamação de Atena Está bem abaixo do que outros DPS apareceram aí A gente vulga o Sukyo Vulga o próprio Kano de Gêmeos com seu CR O Alon Então, o DPS da Exclamação de Atena está muito baixo, né? E por isso, muitos jogadores, né? Deixaram a Exclamação de Atena de lado Além dela não ter uns up skills, assim, né? Ela ser um personagem aí relativamente de custo razoável Então Mas eu vou falar agora uns motivos, né? Que eu especulo com vocês O porquê que a Exclamação de Atena tem chance de ser o próximo CR A expectativa minha não é alta Mas tem, tá? Obviamente, eu vou falar também O porquê que eu acho que o Thanatos ainda tem chance de ser, sim, o próximo CR E o porquê que a comunidade quer tanto CR Que eu já li alguns comentários sobre Então, a Exclamação de Atena Ela tem uma oportunidade de ser o próximo CR Por causa da variedade do meta Então, o meta... Porque, sim Se lançar um CR para o Thanatos O Thanatos vai continuar no meta Ele já é meta Talvez ele vai aparecer mais Mas o Thanatos aparece A Exclamação de Atena, ela aparece bem pouco Mas ela aparece Só que se lançarem um CR OP Para eles Para eles, né? Que é trio Vai aparecer tanto o Thanatos Quanto a Exclamação de Atena Assim, vamos ter mais dois personagens no meta E assim vamos ter maior variedade Com o meta menos repetitivo Com mais opções para jogar E para enfrentar Para ter aquela sensação assim Nossa, aquele mesmo time igual É Artemis Nossa, toda hora vem aquele inferno da Artemis Então Poderia até ser, né? Passou da hora de lançar um Cauter Da Artemis Alguém passivamente faça assim Anula toda a duplação É o fim da Artemis Mas Não vamos matar a Artemis assim também, né? Acho que é muito radical fazer isso Mentira, é só banir também Então, bora lá No caso Eu acho que poderia ser Isso aqui Que poderia acontecer Esse aí é o meu maior argumento O mesmo argumento Que eu utilizei Para falar do Odisseus Logicamente que também O mangá do Odisseus O Odisseus ter aparecido Para a gente Também me deu essa luz Então o próximo mangá Que a GT já esqueceu Aqui também, né? Do Odisseus, inclusive Poderia dar um spoiler, né? Se aparecer uma exclamação de Athena ali Ó, uma exclamação de Athena Embora deveria vir o do Hypnus, né? Cronologicamente É o Hypnus Que tem que ter um mangá Aí Mas o Hypnus Também é bem a pé No meta, né gente? Então seria isso O único argumento Que eu vejo assim Válido É ter uma maior variedade No meta Acender mais um personagem Para o meta E por isso que a exclamação Eu gostaria Se eu fosse desenvolvedor Da T-Cent Gostaria que ele fosse Além disso Tem dois motivos Eu já estava esquecendo Financeiro Porque se você Tem um Thanatos Que é mais OP Do que a exclamação Para que você vai investir Na exclamação? Só se está sobrando Muito dinheiro Ou está sobrando Recursos aí Na sua conta Agora Se lança um CR Para a exclamação O Thanatos é OP E a exclamação Vai ficar OP Você vai querer Investir em dois personagens Então financeiramente falando É mais interessante Para a Tencent Desenvolver Um CR Para a exclamação De Atena Então Isso Me leva Me dá uma Expectativa Nem que seja baixa Que a exclamação De Atena Possa receber um CR Mas por causa Do financeiro Tá? Depois vem para A variedade Do meta Porém A gente vai falar Agora do Thanatos O porquê Que o Thanatos Tem grande chance De receber Altas Não vou negar Que eu acho Que vai ser o Thanatos Embora eu gostaria Que fosse a exclamação Já deixei registrado Aqui Mas se envia a exclamação Não será Surpresa para mim Será surpresa Para ser Artemis Como Como Né Próximo CR Para quem não sabe Depois do Thanatos É Artemis Fica a dica Então vamos lá O Thanatos Ele é o personagem Cronologicamente falando De lançamento Que deveria receber Na verdade Deveria ter recebido Em agosto No lugar do Ogseus Tá? E aí O Thanatos A comunidade gostaria Não é nem a Tensente Tá? Por isso que Né? A exclamação de Atena Né? Comensalmente falando Seria mais interessante Mas a comunidade Que é o Thanatos Por quê? Porque o Thanatos Ele é um personagem OP O Thanatos É um personagem Mais antigo E muitos jogadores Já tem ele OPADO Ele está na pool Então vira e mexe Alguém sai pegando Uma cópia do Thanatos Mesmo que Ainda não investiu No Thanatos Mas sei lá Tenho quatro cópias Do Thanatos É oito livros Que vai ser Economizado E exclamação de Atena Não Vai ter que pegar Ainda no banner Para começar Né? Então o Thanatos Ele tem essa vantagem E o que a comunidade Gostaria Porque tem Maioria dos jogadores Tem mais Thanatos Investido Porque até mesmo Ele tem um ano A mais do que A exclamação de Atena Então Tem jogadores Mais antigos Já tem o Thanatos Quando ele veio Foi lançado Ele veio quebradíssimo Né? Era só ele e Cano Na época Era só Deus e DPS Era Cano e Thanatos Era Cano e Thanatos Quando bania os dois Você ficava assim Acabou Não tem mais DPS Então Thanatos teria Uma fanbase maior E uma expectativa maior De ser lançado Por causa disso Até mesmo Meu Thanatos Já está com o seu skill Que legal Eu já fiz um vídeo Do Nem Play Responde Tá? Vou deixar nos cargos Porque eu acho Que vai ser essa skill Aqui Se vocês tiverem curiosidade É uma das 11 perguntas Que eu respondi No meu vídeo Tá? Por que que eu acho Que é essa E o que que ela Poderia fazer Então Né? Só pra dar um Merchan pra outro vídeo E não ficar repetindo O que que o outro vídeo Tem Da mesma forma Eu acho que a exclamação De Atena também Vai ser no seu skill Passivo aqui Né? Que a maioria dos Despertar da Armadura Vem no seu skill passivo Então na hora que for Assim a gente sabe Que hoje o mais importante É a skill 2 Da exclamação Mas Sim Não vai ser surpresa nenhuma Se for a skill 4 Da exclamação de Atena A próxima ser que despertada Então quem não pôr ela Muito bem Sabe que vai precisar De uns livros aí Principalmente se for aquela Despertar de Armadura Que precisa estar Level 5 Né? Que é tipo 90% dos personagens A despertada de Armadura Tem que estar no level 5 É só uma exceção ou outra Né? Tipo sei lá Ayakos Né? Então Seria isso É Os meus argumentos Porque que eu acho Que pode sim pular O Thanatos Tá certo? Se pular Não vai ser surpresa Pra ninguém E eu acho Que muitos de vocês Deve ter entendido Principalmente pra quem Manja aí De comércio Manja aí De vendas Manja aí De como ganhar dinheiro Né? Sabe que a exclamação De Atena É muito mais inteligente Para a Tencent Tá certo? E o Thanatos Pra Tencent É o pior CR Pra eles serem lançados E Artemis Né? Mas eu não vou contar Com Artemis não Né? Enfim Agora Vamos para o segundo Tópico desse vídeo Que eu falei pra vocês Que é o que? A data O Ney Quando que é a data? Como você sabe Que dia que vai lançar Dia não, né? Que mês que vai lançar O CR Então É tudo Cronometra Não Crono É tudo no cronograma Eu ia falar cronologicamente Mas Tá certo cronologicamente É tudo no cronograma Da GT Ela já tem Possivelmente O cronograma Já de 2023 Pronto E faz um ajuste Ou outro E ali Conforme eles vão vendo Aí As alterações No meta Mas eles Possivelmente Eles devem trabalhar Com seis meses A um ano Na frente Então eles já sabem Quais são os dois Os seis próximos CRs Por exemplo E assim Pra quem não sabe A cada seis meses É lançado Um CR SS Barra EX Ô Ney Quais que são As datas? Pra quem não sabe Até ano passado Mudou no início Desse ano Era lançado Em um mês O CR E no mês seguinte Era lançado no global Lá pra março Abril Mais ou menos É lançado no início Do mês No chinês E no final do mês É lançado Uma ou duas semanas Depois No global Igual teve o vídeo Do Shijima Recentemente Shijima foi lançado Essa semana E vai ser lançado Daqui uma Na semana seguinte Ou daqui Na outra Depois da semana seguinte O Shijima No global Então teve essas alterações Então vamos lá Normalmente Era lançado O que? No chinês Janeiro E Julho Janeiro Julho Intervalo Seis meses Tá certo? Julho Não Agosto Mentira Agosto Era julho Era julho Acho que era julho Agora eu tô Meio confuso aí Enfim Era lançado Em agosto Porque eu tô Confundindo com Servidor de teste Porque era lançado Em agosto E chegava em setembro No global Beleza? E no No início do ano Era janeiro Chegava no global Em fevereiro O Hypnose Esse ano Foi lançado em janeiro E ainda tinha Aquela prazo De um mês De delay E chegou o Hypnose Em fevereiro Porém Teve essas alterações E aí lançou O Oxeus Em agosto Como é duas semanas Depois O Oxeus Não chegou no aniversário Chegou antes do aniversário E foi lançado Em agosto Então vamos contar Seis meses Depois de agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Tchanam Mêsês Fevereiro Então Há grande chance De chegar Fevereiro Tipo Final de janeiro Lá no servidor de teste Início de fevereiro Servidor chinês Final de fevereiro Servidor global Então essa aí É a minha especulação De quando chegará O próximo CR Que poderá ser Tanto o Tanatos Quanto a exclamação De Atena Então quem já quiser Por exemplo Preparar Upskill Ou guardar recursos Para esses personagens Já fica a dica E aí você já sabe também Que lá para agosto Vai ser lançado O outro segundo SS-X do ano Que se for lançado Tanatos A exclamação de Atena Tem grandes chances De ser lançado Lançou a exclamação de Atena Eles podem postergar Novamente o Tanatos E pular para o próximo Que aí O Alônia já é quebrado Aí já teria Sasha Que é legalzinha Artemis Misericórdia Essa aí Que não merece mesmo Despertar da armadura Ela merece Nerf É o cauto É o antimetra dela É isso que essa Demônia merece Então seria aí Tanatos A exclamação de Atena No ano que vem São os São os mais São os cotados São os menos usados Hoje no método Talvez a Sasha Mas enfim Mas no caso aqui Se for lançar Tanatos A exclamação será No meio do ano Se for exclamação No início do ano Tanatos quase certo Que vai vir No aniversário De 5 barra 4 anos 5 anos chinês 4 anos global Fechou? E agora nós vamos Para o último tópico Dicas para se preparar Para qualquer SS-X E você fechar Todos os SS-X Caso você não Tenha o privilégio De ter expertado A armadura Dos seus personagens Mas antes Não esqueça Deixar aquela moral Vocês estão ligados Com o like A sua inscrição E se possível Compartilhar esse vídeo E Porque Comentar aí Na sua legião Na sua guilda E Nos seus grupos De zap E tudo Tá certo? O Ney Como que você fez Para expertar todos Você tem recursos Sempre para expertar todos Você é free to play Consegue despertar todos Então Porque Eu tenho muito tempo de conta Então já ganhei Muita poeira Divina Então É assim É por quanto mais Tempo de conta Para quem começou A jogar o jogo Ele estava Quer dizer Ele estava jogando o jogo Quando lançou a despertar da armadura Que era mais ou menos Um ano de jogo Uns oito meses Consegue fechar tudo Né? Com No prazo Agora Quem começou a jogar o jogo No segundo ano Mais ou menos Talvez ainda não chegou E vai piorando Conforme Você é mais recente Porque tem muito Despertar da armadura Para você Despertar Né? Então vai conforme O seu servidor Então quanto mais Novo é o seu servidor Menos jogadores Com as armaduras Toda despertada Vai ter Só que Para quem quer jogar Competitivamente É muito importante Que você tenha Todos os SS Barra EX Porque o bônus É absurdo Na sua conta Ah meu Cara O bônus do Ayakos Não cara O bônus do Shun Não cara É bônus de Ogseus É bônus de Atena É muito PV Ataque cósmico Enfim Que eles vão dar Para a sua conta Beleza? Então É O que que eu recomendo Eu vou Deixar aí O meu último vídeo Sharelist De CR Nos Kaks Para vocês verem Que você só vai Ter que despertar Algum dos personagens Lá Vou ver Até se eu atualizo Isso aí Também Mas vou esperar Só lançar o CR Do Shijima Talvez Mas enfim Se eu ver Algumas gameplays Do Shijima Eu posso Já adiantar Alguma coisa Para vocês também Mas lá tem Uns 3 CRs A menos No caso Aí vocês avaliam Lá Quais que são Sei lá 5 ou 10 CRs Que você gostaria E investe em poeira divina Para pegar os SS Onem Como que faz Para pegar poeira divina Ou economizar poeira divina Para fechar Evento do Lune galera Eu adiantei um pouquinho Do assunto Nessa semana Do vídeo de atualização Para quem acompanha Os vídeos de atualização Do canal Ou dessa dica Mas vamos Reforçar aqui Skin Você vai ter que skipar Despertar da armadura SS Barra X É muito mais importante Que skin O bônus Que você vai receber É para a conta inteira E não para algum personagem Individual Ah tem um bônus Do pavilhão de skin Mas não é a mesma coisa Tá E você pode upar As skins ao pouco Em algum momento Elas vão vir talvez Free to play Enfim Então a minha primeira dica é Guarde Todas as pedras do Lune Quando vier pedra Na troca limitada Guarde também E o livro da Unipotência Vai continuar vindo Deve vir ainda Uma vez antes Do lançamento Do próximo SS Barra X Deve vir com a temática Do Ogseus Ou do Ipros Ou dos dois Onde você poderá selecionar As duas armaduras Então se você Não tem os dois Pega a peça Mesmo que você Não invista No personagem Tá O importante é ativar O bônus do pavilhão Ok Então Essa aí é a primeira dica Ah mas eu já tenho O do Ogseus E já tenho do Ipros Tá vindo aí Do livro da Unipotência Só de quem eu já tenho Guarde as pedras Espera lançar o próximo Talvez já pegue Três Quatro peças dele De cara E aí você Tá guardando poeira Por que? Isso aqui é interessante Pra você Principalmente se você Ainda não fechou Atena Hags Poseidon Porque Se você tá pegando Alguma peça Aqui Você tá deixando De comprar Essa peça Na loja Tá certo? E aí Com a poeira divina Você já compra As peças Dos personagens Mais antigos Atena Poseidon E Hags Lembrando que você Não precisa Upar Dos personagens Hags E Poseidon A gente sabe Que é flopado Aí no No PVP Eles estariam Nos piores Despertar da armadura Hoje Do game De SS Barra X Então só ativa Mesmo O bônus Então seria isso Pra você economizar É Sempre pegar A peça Dos personagens Que vão ser Lançado Tá? Pra você Economizar Para os personagens Antigos Ah Você Tá no nível Meu Né? Só tem aí Todos os personagens Né? De armadura Do Oxeus Eu só estou esperando Lançar na loja Né? Pra quem não sabe É 1900 Poeira divina Que você tem Que pegar Pra despertar Alguém Normalmente a gente Consegue pegar Uma peça A gente pega Uma peça Mais cara Que a de 400 Poeira divina Vai ficar 1500 Poeira divina Pra pegar As demais 5 Mais baratas Que a 300 Poeira divina Cada uma Tá certo? Então você Vai economizar Desta forma Pra tentar Fechar Todos os seus Codes De SS Barra EX Que pra mim É prioridade Pra quem quer Subir os status Da sua conta E não falar assim Que todo mundo Tá um tapa No meu personagem E falece Eles não vão falecer Depois disso Pra mim vai ajudar Tá certo? De forma Free to play A gente consegue Poeira divina 125 Poeira divina Na troca alimentada Por quinzena Então vai dar 250 Poeira divina Por mês Tá? E Ou seja Não dá pra Fechar Tipo Quase uma Dá pra fechar Tipo Uma peça A cada Um mês e meio Né? Vai dar aí Deixa eu ver 250 375 E sobra um troquinho Aí pra você Demora muito Como vocês puderam ver Por isso que é importante Que vocês adiantarem Aqui no No livro Da onipotência Dá pra você adiantar Um pouquinho mais Também no empolho Das gemas Aqui trocando por gema Mas eu não recomendo Gema também é uma moeda De troca muito importante Pra você dar tiro E pegar Recurso pra loja estrela Você pegar Livro azul aqui Pra você pegar O banner Pegar o gato da fortuna Então não recomendo Só se você é muito Petwin Tem gemas infinitas E tal E tá faltando lá Aí rolaria de pegar Essa aqui é a outra forma Que você consegue pegar 9 gemas Pra dar Aqui 30 A outra forma Que é uma forma Né? Que é mais miserável ainda É na própria O evento do Lune Tá? Pra quem não sabe Quando tem o evento do Lune Ele fica dando Poeira divina também Uma poeira divina Equivalente a 30 poeiras Comum Tá certo? Então se você Foi lá pegar uma peça Pegou 10 poeiras divinas É como Se você tivesse pegado 300 poeiras comuns Mas já convertidas Que bom, né? Que aí você não Precisa daquele limite De conversão Da troca limitada Também E nem Como que faz Pra pegar Mais poeira comum Pra trocar Pra poeira divina Não tem mistério Tentar pegar Dois baús comuns Diariamente Organiza aí Seus horários Fazer eventos E pegar trocas Que dão Peça Pra você dividir E virar Poeira comum Tá? E também Ir lá no aplicativo Da GT Tem alguns pacotes Semanais Que dão Baú Ah, baú Nunca vem a peça Que eu quero Não Foca em peça Que você quer Foca Que tem que vir peça Vem peça Você divide Vira poeira comum Da poeira comum Você transforma ela Em divina E sempre troca Quando é poeira comum Pra poeira divina E essa é a dica Master pra vocês Beleza? Então Seria isso, né? Um pouquinho aí Do bate-papo Sobre os lançamentos Dicas Sobre fechar aí O seu código De SS Barra EX O despertário De armadura E se preparar Para todos O lançamento Organizar aí O seu calendário Saber que Vem dois por ano Até que eles Troquem Para três por ano Pra quem não sabe Banner Já é assim É três S E um SS Barra EX Em algum momento Do jogo Pra equilibrar Vai ser sim Três S Barra EX No ano Espero que isso demore Espero que isso demore, né? Mas já se preparam Que em algum momento No game Vai acontecer De termos Três S Barra EX É só mesmo Questão de Cronograma aí De acompanhar A quantidade De S Tá bem próximo Da quantidade De lançamento Dos S Barra EX Fechou? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Se vocês têm mais alguma dica Deixem aí nos comentários Quem sabe eu posso comentar Em vídeos futuros Não esqueçam de ver A playlist de clope em pé Aí nos cards Se vocês quiserem ver O do Shijima Também não viram Nos cards também Eu jogando com ele E o que eu achei Ao jogar com ele Nos do Air Sagrados Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON